A Câmara Municipal de Pirapora realizou na manhã de hoje mais uma reunião ordinária para apreciação e votação de projetos. A reportagem do Jornal TV Rio acompanhou a sessão. Sessão tranquila, um projeto de lei em pauta. O projeto 004-2012 que reconhece como de utilidade pública a Associação de Capoeira Uganda. Um projeto de minha autoria que concede a utilidade pública à Associação de Capoeira Uganda. O Uganda do Mestre Citorinha vem incentivando o esporte, a prática da capoeira e é uma associação de mais de 20 anos e até hoje não tinha sido reconhecido como utilidade pública. O Mestre Citorinha acompanhou satisfeito a aprovação por unanimidade do projeto que já beneficiou cerca de 300 crianças carentes no município. É um trabalho nosso, é um trabalho já bem antigo, já há mais de 20 anos. E eu como mestre já tenho há 33 anos de capoeira e como mestre já tenho mais ou menos uns 20 e poucos anos também. E venho lutando, lutando dentro de Pirapora, fazendo meus trabalhos particulares, procurando creches, procurando as escolas municipais para poder fazer esse trabalho, entendeu? Na qual às vezes pedindo ajuda dos próprios alunos para a gente às vezes fazer a limpeza, para comprar material de limpeza do ambiente onde nós estávamos trabalhando. E com isso eu achei viável procurar uma ajuda, apelar pela Câmara Municipal. E a reunião foi marcada por muitos requerimentos e reclamações, inclusive contra o serviço de troca de lâmpadas feito pela CEMIG. Nós pedimos ao nosso assessor legislativo que encaminhasse o ofício à gerência CEMIG para vir aqui, para falar um pouco como que anda. Os maiores pedidos que a Câmara tem aqui é na questão de iluminação pública. Sessão marcada por boas notícias também, a vereadora Ana Lúcia Lucinha da Saúde comemorou o início das obras de calçamento no bairro Sagrada Família. E eu tive sentado com várias pessoas lá que não acreditavam que aquela obra ia ser concluída. E eu sempre batendo na tecla que eu tinha certeza, eu fiz o requerimento, pedi várias vezes, como outros vereadores também nessa casa nos ajudou, pediu, foi aprovado o nosso requerimento e sim, estou super feliz, agradeço imensamente, novamente o prefeito ter ouvido as nossas conclusões, os nossos requerimentos. E um dos assuntos destacados na reunião pelo presidente da Câmara, vereador Esmeraldo Pereira, foi exatamente a construção de um novo prédio para os trabalhos legislativos. Segundo ele, falta pouca coisa para que as obras tenham início ainda neste ano. Além de estar com suas estruturas comprometidas, o atual prédio será pequeno para receber um número maior de vereadores a partir de janeiro do ano que vem. Estamos com o projeto já da nova Câmara em fase de listação já, acredito nos próximos 30 dias já está pronto. O terreno já foi doado, agora falta fazer a publicação, a portaria com a seção desse terreno, é uma área de 2.700 metros quadrados lá no antigo aeroporto, ao lado da Guarda Municipal. Ainda de acordo com o presidente da Câmara Municipal, o atual imóvel seria leiloado e o dinheiro conseguido na venda seria utilizado na construção do novo prédio.